Estamos de volta agora com a sua participação aqui no Gazeta News. É o Gazap, o seu canal de reclamação. Hoje a denúncia vem da Grande São Paulo. O Geraldo da Silva reclama em muito dos transtornos causados ali no bairro Sítio Paredão por causa de um terreno abandonado. O lugar fica ali em Ferraz de Vasconcelos. Moro ao lado desse terreno, está sendo invadido a nossa casa por pobres, ratos, todo tipo de animais peçonhentos. Essa gentileza é uma providência. Aí perto da sua casa tem iluminação pública à noite em todos os postes? Grave a sua denúncia com o seu celular mesmo e mande para o número 11991616121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site porque lá tem tudo explicadinho. Faça o vídeo e participe. Olha, como o terreno é de propriedade particular, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disse que o dono será notificado para fazer as devidas limpezas no terreno abandonado, ok?